Atlético, a bola para escanteio. O Rafael Moura ficou parado, olha aí. Ele foi ali, né? À frente do Everton. O Everton acabou não indo para o lance. Vem, escanteio, já cobrado a bola. Olha só o Bruno. Bateu de cabeça. GOOOOOOOL! O do Figueirense! É dele! É de Bruno Alves aos 20. 38 minutos. Ficou livre, ficou à vontade. Teve tempo até de escolher o canto. Jogou longe do alcance do Everton. Um belo gol do Bruno Alves. Vibra o torcedor do Figueirense. O Figueirense diminui.